Fala galera, meu nome é Rivaldo Ribas, estou aqui no canal Dicas e Pescas, mais uma dica importante para vocês, vocês aqui, pessoal que curte e faz aí pequenos concertos em varas, ou então fazem customização, vão adorar essa dica que eu vou mostrar para vocês, então toca para a vinheta, vamos lá. Bom galera, eu estou aqui com uma ferramentazinha, que eu vi num canal aí, gringo, e eu achei muito interessante para a gente aí que faz customização de vara, ou até pequenos concertos, assim como eu também faço, e eu gostei muito, e é uma coisa bem simples, que é isso aqui, que facilita muito a nossa vida, tá? Eu vou trocar umas imagens para vocês, de eu usando essa ferramenta aqui, que eu estou chamando aqui para o puxador de linha, tá? Porque ele não tem um nome certo geralmente para isso aqui, tá? E a gente vai para a bancada depois, mostrar a confecção dela, como é que ela faz e como ela vai facilitar bastante a nossa vida, tá? É um objeto bem simples e bem fácil de usar, tá? Então, estou colocando as imagens aí para vocês darem uma olhada, que eu estou fazendo um nozinho, é muito importante aí para a gente poder prender um passador de uma vara, ou então fazer algum detalhe, algum enfeite mais legal. Então, vamos para a bancada. Bom, galera, vamos para a confecção, então, do nosso puxador de linha, né? Esse aqui foi o nome que eu consegui dar para vocês aí, para poder dar o nome dessa peça, né? Não é nada mais é do que uma linha de nylon, estou usando aqui uma linha 025, tá? Esses nips, mais, né? É difícil de pegar aqui, ó. Que a gente usa aí para fechar aí, encastuado em aço, tá? E uma miçanga, tá? Que é para poder, a gente poder visualizar onde que está dentro das nossas caixas aí, nossos atados. Então, barra de conversa, eu vou tirar aqui mais ou menos, que nem eu tirei do outro, né? Tá? Isso aqui eu só vi, não vi montando nem nada. Então, estou fazendo para vocês aqui do jeito que eu vi lá, estou montando igual, tá? Mais ou menos aqui uns seus 20 centímetros de linha, tá? De bom tamanho, nada mais que isso. Pode cortar fora aqui, mais uma linha 020, tá? Vou fazer uma volta, aqui assim, tá? O que eu vou fazer? Vou colocar o nip, ok? Aqui assim, ó. Coloco o nip aqui, ó, tá? Fiz uma voltinha, coloquei o nip, não tem segredo isso aqui, tá, gente? Ó, coloca ele para cá, já passa a outra ponta dentro, tá? Aqui assim, ó, dou uma acertadinha, empurro, ok? Olha aí. Ó, põe ele aqui para dentro, passo do outro lado aqui, ó. Tá? Então, eu engolo ele um pouquinho mais assim, o tamanho que eu quero já deixei do jeito mais bem feitinho. Aí eu pego aqui a minha miçanga, tá? A minha preferência, uma cor que eu acho que na hora vai ser mais visível, coloco aqui dentro e faço a mesma coisa do outro lado. Tá? A parte da miçanga não precisa ser muito aberta, nem nada, porque ela vai mais para a sua visão e se você quiser usar ela para puxar também serve. Bom, passei para o lado de cá, ok? Ajustei o tamanho mais ou menos que eu quero, posso até aumentar o tamanho aqui para onde vai miçanga e tal. Ajustei as pontas certinho, aí eu venho com o meu alicate, esse aqui que tem esse formato aqui para amassar, tá? Já deixei no tamanho que eu quero, posiciono e amasso. Um lado, do outro, ficou firme, aí eu pego aqui ó, para completar, se você estiver usando um muito grande, vai do outro lado e acaba de amassar o restante, ok? Pronto, acabou o problema. Aí, e tá feito, tá? Simples, fácil, barato. E aí quando você for usar, tá na sua caixa lá, ó, fácil demais, só pegar aí. Já sabe onde tá? Pode usar a miçanga aqui ó, para você segurar ou até mesmo puxar por aqui ó, pela miçanga e usar sempre para o lado certo. Tá galera? Essa é a dica de hoje então para vocês aí, que faz aí customizações ou pequenos reparos em varas de pesca. Fácil né galera? Então, confeccione o seu, né? Quando você quiser fazer aí a sua, a sua customização ou então o seu reparo na sua vara aí, de pesca ou fazer algum detalhezinho aí, para ficar bem legal. Essa, essa, essa ferramentazinha aqui vai te ajudar em muito. Bom, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir a nossa página no Facebook, dar aquele like para ajudar o canal aí. E é isso aí galera, curta nosso app aí, né? Instale o seu app no, no seu celular aí e leve dicas de pescas para todo lugar. Um grande abraço, tchau, tchau!